Onde está o Rogério? Essa é a primeira de três pistas para vocês descobrirem onde está o Rogério. Quem adivinhar corretamente é o anjo. Mas se ninguém descobrir o local onde ele está, depois de no máximo uma hora, o Rogério será o novo anjo. A pista é isso aí? Essa é a primeira pista. Então vou dar pitaco. Cara, quando um estiver pronto, quando tu sentir pronto, tu tem que tocar o sino, ir para o confessionário, dar o único pitaco e perder a chance. Acertou, acertou, errou, errou. Vamos lá, dá licença. Estou bolada, estou bolada. E o Lentano de roupa de mulher para acertar? O lance é que eu não tenho a menor ideia do que pode ser assim de lugar. Eu até tenho ideia, mas como é que eu vou saber que com uma pista é o certo? Eu acho que ele está em uma gravação de chocolate com pimenta. Tudo bem? Tudo bem? Que maravilha conhecer vocês. Tudo bem, senhora? Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Estou emocionado. Que bonitinho. Eu assisto direto vocês na televisão, meu. Que amado. Você está achando que é moleza? Você não é moleza? Você não ia aqui agora. Ah, é? Valeu. Acertou. Vamos lá, Márcia. Onde ele está? Ah, gravação de chocolate com pimenta. É exatamente o que eu pensei. O meu desejo é ter um dia de spa e cabeleireiro para todos. Gostaram? Valeu. Ai, que dia espetizoso. Olha, Doneta. Arrasou, arrasou, arrasou. Arrasou, mamãe. Aê, aê. Seragia, adora, papai. Ju. Não sei por que eu vou dar a simunidade. Tem a Sol no pico do Curve, tem a Ju. E eu? Você, ninguém vota. Qual que eu voto, Marcela? Entre eu e a Ju, você vai votar de mim. Não, a Ju está na mira já. Dourado vai indicar a Ju nunca, nunca. Não, não vai indicar. Então, indicar. Vai pela votação. Então, quem vai com a Ju? Eu. Sem dúvida. Não, ele vai indicar a Sol. Você não vai dar uma dada para a sua porra? Hã? Você não vai dar imunidade para a Sol? Não, é isso que eu estou pensando, entendeu? Eu tinha falado de dar imunidade para a Ju ontem. Mas... Aí vai eu e a Sol. Está complicado isso.